Já estamos de volta, mas antes eu converso com Maria José Reigadas, proprietária do Home Care Viva a Vida. Querida, tudo bom? Já sei que vocês estão fazendo o maior sucesso, muita gente procurando. Vamos falar para o nosso telespectador então o que o Home Care oferece. Nós oferecemos todo o serviço de enfermagem, no caso banho, curativo, todos os cuidados. Nós passamos sonda, se tiver que colocar soro, se o médico pedir para a gente colocar, nós colocamos soro em casa também. Tudo cuidado de enfermagem com prescrição médica nós fazemos. Certo, agora se uma pessoa precisar, por exemplo, de um acompanhante, precisa de, vai sair, a mulher e o marido vão sair para ficar com uma criança ou para ficar com um idoso. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Fazemos sim. Por exemplo, você vai jantar fora, vai sair com seu marido, pode deixar a criança com nós que nós tomamos conta. Tudo pessoas de confiança, tudo pessoas formadas. Então nós deixamos, nós ficamos o tempo que precisar. Agora, esse é o diferencial? Você acha que a pessoa sai, mas sabe que está com alguém de confiança? Sim, porque eu falo de pessoa formada, de pessoa saber, por exemplo, se a criança se machucar, alguma coisa, nós saber os cuidados que nós fazemos. Se tem que levar para um hospital e depois nós comunicamos a família. Primeiro a gente faz todos os cuidados e depois nós comunicamos. Então a pessoa pode ir despreocupada que nós fazemos todo tipo de serviço de tudo que precisar relativo à enfermagem nós fazemos. Muito legal, a dica está dada. E vocês, esse é um serviço muito legal aqui na Baixada. Obrigado. Obrigado.